Aí comprei A F*** D존ado conseguindo,소�哇 Go,go,go,go,go,go go,go GO!KILL! POWER RANGELKKK! Patra 7 rounds 8 rounds Vamos de TR Vamos ruxar Rapaz, se decide, filho da desgraça Vamos lá, gol, gol Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo Essa vez aqui estamos com o Sereco Modo 12 aqui no Baile de Favela Fala aí, Serex Ah, você começa a gravar agora, né? Eu estou ousando Não, eu estou gravando já há 8 minutos Com essa bosta desse tipo Gata, são ferras Ai, cara Graças a Deus que ninguém viu o que eu falei, né? Né? E esses machos? Vamos embora Não, não existe macho Macro de... Não, não existe macho De favela E os broads Eu esqueci pra onde vai, mano, nesse mapa, velho Rapaz, eu só sei que a gente entra e dá bala Dá bala de favela Bora, caralho Caralho Como o Pintão canta Vai, Pintão Ó, tem um parquinho aqui, ó Opa, tem cara aqui, ó Opa, peraí que também esse bale tá muito alto O bagulho tá tenso aqui, galera Granada, ó Vou pegar a bombinha aqui Por cima Peguei um já, hein? Ah, não Eu estou aí morto Onde que tem? Aonde que tem? Ah, morri Faleci Ah, morri, faleci Só você? Já vivo ainda, tu? Eu acho que... Tá, tô, tô Tô do seu lado Faleceu Rapaz, eu não entendo esses caras no 3k, velho Rapaz, vai se foder, velho É um 3k É, não é É um 2, 3k Barro, Barro, baixo, baixo Baixo, 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 baixa, boa bola É por isso que eu falo pra todo mundo que joga comigo, velho, eu dei jogado todo. São os Snipes. Faleceu. Opa, fião! Faleceu. Ah, velho, sério? Ah, eu sou ousado, mané. Tô matando com um tiro, ó. Vou pegar aqui nas costas dos caras. Tô em cara aqui, ó. Opa, fião, vou focar no XP, fião. Cadê? Cadê o cara? Cadê? Nego aqui, ó. Que nego, ó. Tô indo nas costas. Nego! Tá em cara aqui, ó. Help me, please, motherfuckers! Esse bicho tá descansiderando, nego. Cadê os caras, mano? Eu dei a volta todo no mapa aqui, no... Baile de Macrelá, ia. Rapaz, você está correndo. Protege a porra da bomba, seu fila da bomba. Faleceu. Peguei mais um. Eu tô longe pra caralho, mano. Ai, tô preso, não consigo passar. Filha da puta. Ia, marca, olha. Tô perdido. Será que eu estou na lagoinha? Será que eu estou em algum canto deserto por aí? Pelo Matagal. Fala, meu Deus. Calma, pô. De 12, de 12 eu ainda tô praticando. Ah, assim nem aprendi, né? Boa, eu ia pra 90, né? É. É, rapaz, se tivesse uma 12,90... Uma 12,90... Ah, ia ser só HS, velho. Eita, cuzão! Ó, achei um quartinho aqui, maroto, ó. Eu tô dando no seu f... Caralho, velho. Porra! Como assim os camados tá com tiro, velho? Porra! Tem pistola, ó. Tem pistoleta, xDK. Tem pistola, mano. Ah, tá, tá... O cara tem uma 12 que atira uns 20 e chumbo, e você vai dar de pistola. Tá bom. Tá correto. Ó, invadiram aqui. Vamos invadir. Deve ter cara aqui de campo, hein. Ah, não tem minha nessa. Ó, ó como vai. Eita, porra, eita, porra. Errou! Ai, 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 ai. Morre, gente, morre, gente. Eita, desgraça. Matei. Miserável. Olha o pintão. Ah, miserável. Ó, olha aí, ó. Faleceu. Nossa, mano, nosso time é muito bom, cara. Valeu, Tereco, aí. Ajudando o time sempre, né? Pronto, sempre, sempre, sempre. Tereco, Tereco, sempre lá do topo. É aquele negócio, pô. Os últimos serão os primeiros, espere. Não. Então, vai. Eita, porra, faz o seu papo. Eita, porra. Me ajuda. Faleceu. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus do céu, Begg. Fudeu de ver. Meu Deus. Meu Deus do céu. Fica aqui, Begg. Fica aqui, Begg. Fica aqui, Begg. Ai, ai, errou. Meu Deus. Não, não, isso é mentira. O cara não morreu. O cara deixou ele, que morreu. Isso é mentira. Vai se fuder, velho. Porra. Ele falei. Se você voltar à gravação, aí você vai ver o faro. Não pode jogar de 12, não. Porque essa desgraça é ruim. Vou voltar. Vou voltar à gravação. Não. Jogar de 12, que é porra. Pô, desgraça. É o único modo que o Momaco funciona. Ah, dá certo. Tá correto. Ah, dá onde, mano? Tá no certo. Ia dar, porra. Bora, tira essa Glock. Falece aí, gente. Menos tiro no cu. Olha. Nossa. Você viu o Magic fenomenal aí? Moleque, dá um. Os cara deu 30 tiros no dor. Pão, 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 pão. Pão de fios. Só 30, fiel. Aí, é, 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 é o Zé Bambin 12. Mexendo em fiel. Mano, uma vez eu tava jogando o PB, velho. Tinha um cara com o macro tão forte, ligado? Que ele girou a mão e quebrou a mão da personagem, mano. Aí saiu porra. O macro dele é tão forte que a mina não aguentou esse cara. Tá desgraça. Esse daí é barril. Esse. Quebrou a mão da personagem. Doido é isso? Olha, se liga. Eu vou ensinar vocês agora a tática coreana do Pintan. Pintão. Pintão? Pintão faz parte. Uh! E aí? Ele tá... Aí, né, esquenta aí, ó. Tá aí onde você mirou ali, ó. Pega aquele, aquele viado. Cara, me deu dois tiros de Pintão e me matou. Tá certo. Doze não é pra mim. O cara tá 0 a 5 lá, ó, Gilshan. Ó o One UI. É, tá feito também, né? É, não, One UI. Eu tô quase lá. Eu tô quase... Pelo menos eu matei um, né? Rapaz. O bagulho tem que ser mais criado. Você não é mais criado, né? Não, não. Eu tenho que aprender. Eu vou até mandar umas mensagens aí pra uns caras aí pra eles me dar umas dicas. Aí eu vou picar, bro. Você vai ver. É o Neto Sibili. Ô. Aí, né? Uma piroca pro Neto. Só vai. Quem ficou com ciúmes, depois eu mando meu outro vídeo do Ju. Ai! Eita, porra! Eita, porra! Tem cinco negra, eu vou ajudar com massa. Ai, meu Deus. Só vai. NÃO! Opa, eita, faleceu. Cadê essa doze tua? Essa doze parece que é boa, hein, mano? Tira aí pra mim ver. Olha! Eita, porra! Morreu! Ai, é louco! Atira, vê se ela atira rápido. Atira, vê se ela atira rápido. É, né? Mais roubidos! Mais roubidos! Planta aí, planta aí. Roubido, roubido, roubido. Tem no kick, no kick heavy game. Ó lá, se liga. A primeira regra é teu... Ó, tem dois caras vivos. A regra número um é... Never kick off the world of the men. The god. Ah, é xeré god. Só vai, ó. Vocês vão ver agora, na tela do Juxa, xeré god, e matando sem kick. Se eu achar o cara, né? Eu acho que você está indo pra algum lugar. Tá muito suspeito, hein? Tem cara aí embaixo, hein? Errou! Errou! O cara vai comer o que? Seu filho da... Tá acertando dois tiros no cara, não matou. Essa doze é muito ruim, mano. Não, não é que eu errei. O cara estava legado. Eu atirei no lag. Você já jogou Samp? Você nunca jogou Samp? Já, já joguei Samp. Então, atirou no lag, porra. No lag. Muito mentiroso Samp. Nunca no personagem. É muita raiva. Ai, meu Deus. Faleceu. Vai, viado. Bota sua carinha aí. Bota sua carinha aí, vai. Vem, vem, vem. Empuar, vem, empuar. Vem, ajuda nós. Ele está fora. Estou chegando, estou chegando. Ai, estou mais tiro já. Você? Me ajudem. Então, morre. Ai, meu Deus. Chegou. 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 Calma. Calma, cadê esse cara? Tem cara aqui dentro da casa aqui, ó. Pega ele. Faleceu. Vou plantar, vou plantar. Vou botar a birita. Botar a birita. Dá, 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 dá. Faltou só um cara, cara. Você está comendo. Estou em Alagoinha. Tem ideia? Não, não começa com essas piadas, não. Fida de graça. Você não está em Alagoinha. Alagoinha, cidade dos sonhos. Ai, ai. Então, vai. Meu Deus do céu. Não tem ele, hein? Que impossível. Meu Deus do céu. O cara falou, me caga, doente. O cara falou, me no chá. Isso aqui, caga o quê? Caga o quê? Isso é negócio. Isso é negócio. Isso é negócio. Ai, ai, delícia. O cara, ele olhou pra mim assim. Olha pra meu pintão e falou, ai, delícia. Me dá uma balinha. Eu fui dar uma balinha pra ele. Pega, então. A vingança. Ai, o Yuri também. Coloquei minha brincadeira. Copiei. 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 Opa, fião. É o que? Pega, maluco. Sobe aqui o morro. Sobe o morro, caralho. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Volta, volta, volta. Meu Deus do céu. Cadê um tiro, velho? Vai tomar no ar. Eu falei que não ia subir ninguém. Você não acredita, não é? Ele to, né? Você não acredita, né? Olha esse milho aqui, ó. Eita, pô. Olha esse milho. Toma uns 10 tiros no rabo. Toma... Nossa. Mexeu com o R7 e vai botar o cachorro. Pantadelo. Esse é o cara, maluco. Baila de favela. Olha como essa favela é cheia de gato, mano. Aqui, ó. Cheia de gato da net. Cadê? Ah, é cheia de gato da net. Cheia de gato. Aqui, ó. Aí ele é mais gato. Aí já é aranha. Tanta perna que tem. Olha, tem um motel aqui de cara na favela, mano. Eu quero saber quem é que transa. Olha o que é o motel na favela, mano. Olha como que é isso, mano. É cinco estrelas, hein. Todo mundo, ó. E tem umas casas ali atrás, mano. Tá vendo? Os caras ficam assistindo lá. Tudo que tá acontecendo no motel da favela. Rapaz. Acho que rolou alguma coisa nesse hotel, hein. Eita, porra. Eu tô seis... Eita, porra. Só vai. Eu tô seis a seis. Ai, meu Deus. Não inventa jogar de doze, não. Pelo amor do satanás. É a última. Dia doze do ano. É a última do ano. Primeira e última do ano. Opa, aí. Joguei a grana do meu. Fudei no pé. Você é burro, cara. Que loucura. Que loucura. Tem dez nega aqui. Como você é burro? Aí azedou. Aí azedou. Tô indo pelas costas. Corre, nega. Só eu morro. Quem entrar aqui vai tomar um fudei no tiro de tudo. Só tô amigando. Essa... Ah, não. Morre, hein, lixo. Olha o RPK. Eita, desgraça. Eita, ali. Vai, xerê. Sai daí, xerê. Vai lá, mano. Vai pra cima do cara. Olha, ajuda o cara aí, ó. Tá morrendo aí. Aqui é tática coreana. Ajuda o amigo aí, ó. Não, não tira aí, ó. Não precisa de ajuda não, porra. Olha lá, ó como ele vai, ó. Olha como ele vai, ó. Ó, ó. Vai ser um, já, ó. Tá vendo aí? Eu tô dizendo, o Pocodão é foda, mano. Tem que aceitar. É, ele morreu, né? Não. Que tiro feio da porra, mano. Então é isso. Corre, vai estar curtindo o vídeo, cara. Canal do Xarek na descrição. Quem não conhece, canal do Xarek God aí. Melhor God do Brasil. Então é isso. Valeu, falou. Deixa aquele like aí. Uma tecla meta de um milhão de likes no vídeo aí. Todo vídeo com um milhão de likes. Valeu, falou. E fui. Tchau. Paralho. 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 Paralho.